Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercurius. E antes de começar o vídeo, eu queria agradecer a todo mundo pelos 100 mil inscritos, nossa meta que a gente conseguiu bater aí na última semana, uma meta que a gente sonha desde o começo do canal, lá em 2018. Então, se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, se inscreve no canal para ajudar a gente a bater a meta de 200 mil inscritos. E se você já for inscrito, deixa o dedo no like, que ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas e ajudar a crescer o canal, incentivar a gente a estar aqui produzindo cada vez mais vídeos. Cada vez mais conteúdos gratuitos para ajudar a educar todo o mercado de cripto no Brasil. Mas vamos parar de enrolação e já ir para o conteúdo do vídeo. Hoje a gente vai falar de Lido, Lido Finance, um ativo de staking, um grande ativo dentro do ecossistema da Ethereum. E responder se ainda vale a pena investir, passar pelos pontos positivos e negativos da Lido Finance. Ao longo dos últimos meses aconteceu muita coisa dentro do setor de staking, staking, re-staking, livre-staking, airdrop para tudo quanto é lado. O que mudou bastante o cenário competitivo e quais são as melhores criptomoedas dentro desse setor. Então vamos dar uma atualizada na tese e entrar a fundo se ainda vale a pena investir em Lido Finance. E obviamente aqui a gente foca em ser o mais didático possível. Então para entender a Lido Finance, o que ela faz, a gente precisa entender como funciona a dinâmica de staking dentro da Ethereum. E hoje, para você fazer staking dentro da Ethereum, só existem quatro formas. Lembrando aqui que staking é o ato de você pegar o seu Ether e travar dentro da blockchain da Ethereum para garantir a segurança daquela blockchain. Quanto mais Ether travado dentro da Ethereum, mais segura economicamente é a Ethereum porque eles utilizam esses Ethers que são travados nos validadores que realizam a validação das transações que acontecem dentro da blockchain da Ethereum. E eu, você, como usuários que não somos validadores, nós conseguimos delegar, emprestar o nosso Ether aos validadores para que eles façam o processo de validação, de garantir a segurança da Ethereum com base no Ether que a gente emprestou para eles. E por meio disso, por meio de ter emprestado esse Ether para os validadores, a gente recebe a recompensa, uma parte da recompensa que eles receberiam. É uma forma de renda passiva, uma forma de rentabilizar o Ether que você tem em mãos. Está parado ali na sua mão para você ganhar uns juros a mais em cima dele. Como eu estava falando, é possível fazer isso de quatro formas. A primeira delas é o solo homestaking. O que significa isso? É você rodar um validador dentro da sua própria casa, você comprar todo o maquinário de validação da Ethereum, você ter 32 Ethers, que é o mínimo para um usuário ter um nó de validação, ter um validador dentro da Ethereum, você depositar esses 32 Ethers dentro da rede da Ethereum e garantir que esse seu validador vai ficar funcionando boa parte do tempo, 100% do tempo, funcionando de forma correta e validando a blockchain da Ethereum. Nem preciso falar que existem grandes barreiras para um usuário comum fazer isso. Primeiro o maquinário, primeiro o conhecimento técnico para fazer toda essa operação e por fim ter 32 Ethers, que não é uma quantia pequena. Então é uma via, uma opção nichada. Os usuários comuns, a grande maioria dos usuários, preferem outras opções. Uma segunda opção também nichada é o que se chama de staking as a service. Serviço de staking. Quando um usuário tem 32 Ethers e ele paga para uma empresa especializada montar um setup, um nó de validação, um validador, só para ele. Novamente, isso aqui é para quem tem mais quantia de dinheiro. O usuário comum prefere outras duas opções. A primeira delas, na verdade a terceira delas, é o staking por meio de corretoras. Ou seja, você pega o seu capital, deposita numa corretora, numa crack, numa Coinbase, numa Binance e você clica lá no botãozinho staking de Ether. O que você está fazendo quando você clica nesse botão? Está emprestando o seu Ether para a corretora, para a corretora validar a blockchain ou emprestar para alguém validar a blockchain da Ethereum e te pagar recompensa com base nisso. Você está abrindo mão do seu Ether, você está abrindo mão da custódia do seu Ether, deixando na mão de outro validador. Nesse caso, um validador, uma entidade centralizada, uma corretora. E por fim, a opção que hoje é a mais utilizada no mercado e é onde se encaixa ali do finance, que é o staking por meio de pools, que é o staking agrupado. Então, você tem ali um cara que presta um serviço de validação, mas na verdade ele terceiriza, ele utiliza diversos validadores, ele só é um intermediário e vários usuários depositam capital ali. Então, os usuários depositam capital nesse intermediário e ele diversifica esse capital entre diversos validadores que validam a blockchain da Ethereum. Essa forma de staking é a forma que a Lidl Finance faz e hoje é a mais utilizada dentro do ecossistema de staking da rede da Ethereum. Só que a Lidl ainda tem um asterisco, um detalhezinho a mais, que é o que a gente chama de staking líquido. O que isso significa? Quando você trava o seu staking dentro da Lidl, ou seja, você trava o seu Ether para ser validado por meio dos validadores da Lidl Finance, ela te devolve um recibo que você consegue utilizar em outros lugares. Por isso, chama staking líquido. Líquido no sentido de que você consegue movimentar, você não fica com o capital travado ali dentro. Então, esse organograma, esse esqueminha que eu estou mostrando na tela para vocês, representa exatamente isso. O usuário deposita, por exemplo, 100 Ethers, 10 Ethers dentro da Lidl. A Lidl deposita isso dentro da Ethereum por meio de diversos validadores e te devolve o ST Ether, que é o derivativo, o token de staking líquido da Lidl. Isso representa a quantidade de Ether que você travou dentro da Lidl. Então, você pode, por exemplo, pegar esse Ether e tomar um empréstimo em cima dele. Você está reutilizando um capital que deveria estar travado. Esse é um mecanismo que traz um efeito de multiplicação de capital. Ou seja, o usuário trava o seu Ether na blockchain, mas consegue utilizar um recibo dele em outras aplicações de DeFi para tomar um empréstimo e depositar mais Ether lá dentro. Ele expande o seu retorno em cima de um Ether, que antes deveria ficar parado. Agora ele está travado, rendendo juros e possivelmente rendendo mais juros ainda em outros lugares. Então, aqui a gente já entendeu dois pontos positivos do produto da Lidl. O primeiro que ela quebra uma barreira de entrada gigantesca, a gente tem o Ether como o segundo maior ativo, a segunda maior criptomoeda do mercado. Então, olha a quantidade de pessoas, de usuários que têm Ether em mãos. A Lidl quebra uma barreira de entrada, ela oferece uma via para essas pessoas rentabilizarem o seu Ether, seja via staking, seja via alavancagem. Por isso, ela oferece uma oportunidade de mais ganhos em cima da segunda maior criptomoeda do mercado cripto. A proposta de valor do produto da Lidl por si só já é muito positiva, mas a gente ainda tem um passo a mais, que é como ela se posiciona dentro do seu produto. Ela tem o melhor produto do mercado. Por quê? Porque, como eu falei, a Lidl terceiriza o processo de validação. Ou seja, não é ela que faz a validação do Ether. Ela empresta o Ether que você depositou lá para alguns validadores. E como a gente consegue ver na tela, a Lidl possui uma quantidade de validadores debaixo do seu guarda-chuva, ou seja, prestando serviço para ela muito grande, em que ela distribui, diversifica o seu Ether entre muitos validadores. Então, acaba reduzindo muito o risco. Quando você faz staking do seu Ether na Binance, ou na Cracker, ou na Coinbase, isso está muito concentrado, você está emprestando o seu Ether para um cara centralizado, para um cara específico que vai estar fazendo a validação. Então, você tem um risco muito grande. Se ele der ruim, se ele ter algum bug, algum hack, alguma coisa do tipo, ou tomar algum slashing porque agiu de uma forma errada dentro da blockchain da Ethereum, você acaba tendo um risco muito grande de perder esse capital. Dentro da Lidl isso já é mais diluído. Por quê? Porque ela diversifica esse risco. E hoje tem dezenas de validadores dentro da Lidl e os melhores validadores do mercado cripto, o que faz com que o risco de utilizar o seu produto seja muito pequeno. E por ter oferecido um produto com uma proposta de valor muito interessante, uma qualidade de produto muito acima dos seus concorrentes, e por ter sido pioneira dentro desse setor, a Lidl acabou se beneficiando disso, colhendo os frutos do que ela plantou. Hoje a Lidl é o principal player, o principal cripto de staking dentro do ecossistema da Ethereum, com cerca de 28% de dominância de mercado. Então de todo o Ethereum e staking, 28% está na mão da Lidl, o que faz com que hoje ela seja uma das maiores aplicações de cripto, uma das aplicações que mais gera receita, que mais tem número de usuários, que faz com que a Lidl seja um colosso. Isso a gente não pode negar. Só quando um protocolo, uma cripto, chega num patamar, num tamanho, igual a Lidl chegou, crescem questionamentos em relação ao seu potencial de crescimento. Beleza, ela já é grande demais. Será que pode continuar crescendo? A gente sabe que uma cripto continuar crescendo num ritmo acelerado é muito importante para a cripto. Cripto precifica crescimento. Se uma criptomoeda está estagnada, não cresce, é ruim. O mercado precifica isso de uma forma negativa. Por mais dominante que ela seja, o mercado prefere um cara que está crescendo num ritmo mais acelerado. Quando a gente olha para a perspectiva de crescimento da Lidl, a gente tem que olhar sobre dois pontos. O primeiro deles é que o crescimento de staking na Ethereum vem sendo muito robusto. A gente vê que esse gráfico mostra a quantidade de Ethers que estão sendo travados em staking. Ele não vem reduzindo, não vem estagnando. Ou seja, cada vez mais vem entrando o Ether em staking. E cada vez mais a tendência é que ele vá se beneficiando disso. E um outro ponto importante é que o staking ratio, ou seja, uma métrica que mostra quantos Ethers estão em staking versus quantos Ethers existem no mercado, mostra que a gente só tem 26% dos Ethers totais existentes no mercado travados em staking. Quando a gente olha para outras blockchains proof of stake, esse número é muito maior. Ou seja, o proof of stake da Ethereum, que ele é recente, nasceu no The Merge, poucos anos atrás, ele ainda está em maturação, ele ainda está em crescimento e tem espaço para continuar crescendo. Então vamos agrupar tudo que a gente falou nessa primeira parte do vídeo, todos os pontos positivos da Lido. O primeiro ponto que a gente tem é que ela oferece uma infraestrutura fundamental para a cripto, não só para a cripto, mas para o ecossistema da Ethereum. Então é um produto que muito provavelmente vai continuar existindo porque o mercado cripto precisa dele. E dentro desse setor ela é a líder, é muito dominante, tem o melhor produto e ainda tem espaço para continuar crescendo, para o setor de staking continuar crescendo. Só que aí a gente vai entrar agora nos pontos negativos, que é onde aparece um ponto de interrogação. O setor de staking deve continuar crescendo. Só que será que a Lido, a Lido é o cara que vai continuar se beneficiando disso, que vai continuar sendo esse líder dentro do setor de stake? Antes de ir para os pontos negativos, queria lembrar vocês que a gente tem um time de analistas aqui que acompanham todo o setor de staking, Lido, Re-staking, Eigenlayer, Pendle, acompanham todos esses criptoativos, estão fazendo análises praticamente diárias sobre tudo que acontece nesse setor, oportunidades de investimento, novas criptomoedas, oportunidades de airdrop, o que não falta é conteúdo sobre como ganhar dinheiro no mercado cripto. E a gente compartilha esse conteúdo de forma gratuita no Minuto Cripto, todos os dias uma análise de manhãzinha, seja no seu WhatsApp, na nossa comunidade gratuita, seja no seu e-mail. Então, se você não tem tempo para acompanhar o mercado cripto, ficar estudando o tempo todo e quer sempre receber um resuminho, um áudio ou uma análise curtinha, se inscreve no Minuto Cripto, eu prometo que vale a pena, porque as análises realmente são muito boas e economizam um tempão. Se você não estiver inscrito, é só clicar no primeiro link da descrição, gratuitamente, é só se inscrever e a partir de amanhã você já começa a receber as nossas análises. Então voltamos agora aos pontos de interrogação, as contrateses, os pontos que podem fazer, que podem prejudicar o crescimento da Lido. O primeiro ponto é a retaliação que a comunidade da Ethereum tem contra a Lido. Estou colocando aqui na tela um tweet do Superfiz, que é um desenvolvedor analista dentro da Ethereum, do ecossistema da Ethereum, da Ethereum Foundation, que ele fala que todos os provedores de staking deveriam se comprometer a ter menos de 22% de todo o staking da rede da Ethereum. Por que eu estou destacando isso? Porque a comunidade da Ethereum não gosta de ter um cara que é o líder dentro do setor de staking. É uma comunidade que tem muito essa visão de diversificação, descentralização excessiva. Então eles consideram que é um perigo para a Ethereum essa centralização muito grande da Lido. Aqui eu concordo que se a Lido ultrapassar os 30%, 33%, 40% de dominância de mercado dentro da Ethereum, isso começa a ficar um pouquinho preocupante. Mas ao mesmo tempo, a Lido é hoje o melhor produto. Então se é para ter centralização em algum produto de staking dentro da Ethereum, que seja na Lido, eu prefiro que seja na Lido do que seja na Crack, na Coinbase, na Binance, ou em algum provedor centralizado. Mas ainda assim, o ponto aqui é que essa retaliação da comunidade da Ethereum pode prejudicar o crescimento futuro, o crescimento maior de market share, de dominância do mercado da Lido. Mas esse é um segundo ponto que ele é mais latente, mais preocupante e vem impactando a Lido nesses últimos meses. Eu coloquei aqui na tela para vocês como vem sendo a entrada e saída de capital em staking, ou seja, de todo o Ether que está saindo e entrando em staking, de onde ele está saindo e de onde ele está entrando. E a gente vê uma mudança de panorama muito grande. Ao longo dos últimos 18, 12 meses, a gente sempre acompanhava esse número e era sempre a Lido liderando as entradas de Ethereum stake, liderando o crescimento do setor. Só que a gente vê uma mudança completa de dinâmica competitiva. Agora, o que a gente vê? Outros proveedores de staking como o Rens, o Etherfai liderando nesses últimos 30 dias e a Lido perdendo capital, a Lido pela primeira vez em cerca de um ano e meio, caiu abaixo de 30% de market share. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo por causa do crescimento do setor de re-staking. Eu fiz alguns conteúdos, algumas lives bem longas aqui no canal da Mercurius falando sobre o setor de re-staking. Então, vou dar uma palhinha bem rápida para vocês sobre como ele funciona. O setor de re-staking introduz um mecanismo em que você trava o seu Ethering stake, como eu estou mostrando para vocês, e um provedor de re-staking, um protocolo de re-staking. Ele pega esse Ether que está travado dentro da Ethereum e utiliza para garantir a segurança de outros protocolos. Então, como a imagem está mostrando para vocês, ele está garantindo a Ethereum, está garantindo uma outra bridge, um protocolo de oráculo ou uma própria blockchain de armazenamento de dados. Você está reutilizando a segurança econômica da Ethereum. Por que reutilizar a segurança econômica da Ethereum? Primeiro, porque a Ethereum tem muita segurança econômica, tem muito Ether travado em staking, bilhões e bilhões de dólares garantindo ali a segurança econômica da Ethereum. Então, você consegue utilizar essa grande quantidade de Ether para garantir uma segurança alta para outros protocolos. Só que, como eu falei, ao travar o seu Ether em staking, você ganha a recompensa da blockchain da Ethereum. Se esse seu Ether está sendo utilizado em outras redes, em tese, você está ganhando recompensas de outras redes ao mesmo tempo. Você aumenta o seu potencial de ganho do Ether travado. Então, antes, a gente tinha um cenário ali da Lido, o principal cara de destaque, em que você conseguia, o usuário comum aqui, você conseguia travar o seu Ether de uma forma segura, e descentralizada, diversificada, e ainda pegar um derivativo para fazer um money lego, ou para fazer um empréstimo em outro lugar e aumentar o seu ganho em cima do Ether. Agora, você tem outra forma de fazer isso. Você tem como fazer isso por meio do re-staking. Ou seja, você consegue ganhar, aumentar os seus ganhos, porque você está ganhando a recompensa de outras redes. E ainda tem os protocolos de re-staking líquido, como a EtherFi, por exemplo, em que você ganha os incentivos do re-staking e ainda assim ganha um outro derivativo em que você pode fazer mais alavancagem em cima. Ou seja, você aumenta bastante a capacidade de ganho em cima do seu Ether. E eu não preciso nem falar, se vocês acompanham o conteúdo da Mercúrio, sobre o crescimento do setor de re-staking nos últimos meses. Hoje, quando a gente olha para as principais aplicações de cripto, a gente já tem a Egglayer com cerca de 15 bilhões de dólares de capital travado. Ou seja, uma das maiores aplicações de cripto em poucos meses de vida, com um crescimento muito grande ao longo dos últimos meses, já chegando ali na metade do tamanho da Lido. E a própria EtherFi também, já chegando ali no top 8, Pendle, que é um outro protocolo que acaba se beneficiando dessa dinâmica de re-staking, também crescendo muito. Então, é um setor que conseguiu oferecer ali um incentivo para crescimento muito forte. Vamos dar uma pausa aqui. A gente tem um cenário de staking agora com a Lido, em que você assume pouco risco, mas também tem pouco ganho, porque você está ganhando ali as recompensas só da Ethereum. E você tem os caras de re-staking, em que você assume muito risco, porque você está colocando o seu capital, travando o seu capital para garantir a segurança de mais redes, ao mesmo tempo, em protocolos que são bem mais novos, bem mais recentes, bem menos testados do que a Lido. Em troca disso, você tem que ganhar muito mais do que você ganharia na Lido, para compensar esse risco adicional que você está assumindo. Mas, na prática, atualmente, isso ainda não é verdade. Os principais provedores de re-staking, os principais protocolos de re-staking hoje, eles ainda não oferecem esse incentivo extra por você estar validando várias redes ao mesmo tempo. Como eu falei, são protocolos ainda muito novos, que essa funcionalidade, às vezes, nem ativa está. Por que, então, que esses caras cresceram tanto nesses últimos meses? Por conta da expectativa de airdrops. Quando a gente consegue ver aqui na tela, qual é o retorno que você tem por depostar o seu Ether dentro da EtherFi? Por exemplo, pontos. Pontos para você ganhar no airdrop da Inglater, pontos para você ganhar no airdrop da EtherFi. Por isso que esses protocolos têm atraído tanto capital e roubando, nesse intervalo de tempo, market share da Lido. Por isso que os usuários estão tirando capital ali da Lido e jogando para esses outros protocolos. E além desse incentivo de pontos, ou seja, de você ficar elegível aos airdrops desses protocolos, você também tem os próprios incentivos. Esses protocolos imprimindo dinheiro, imprimindo incentivos para que você tenha os tokens deles. Eu estou mostrando para vocês na tela, por exemplo, o derivativo de staking, ou seja, os tokens desses protocolos, quando você vai fazer uma operação de renda fixa na Pendle, por exemplo. A gente consegue ver que o token da EtherFi tem cinco vezes mais retorno do que o token da Lido. Por quê? Porque eles oferecem incentivos para que isso aconteça. O que faz com que atualmente exista uma incógnita muito grande sobre o potencial de crescimento contínuo desses protocolos de re-staking. Depois dos airdrops, depois dos incentivos, será que eles vão continuar crescendo? Será que eles vão continuar oferecendo? Vão conseguir oferecer uma remuneração? Um incentivo interessante para os usuários continuarem tirando o seu capital de protocolos mais seguros, como é o caso da Lido, e depositando nesses lugares? É algo que a gente vai ter que acompanhar e ver como o mercado se desenrola e como vai ser principalmente a preferência do usuário. Recapitulando, então, os pontos negativos que tem feito a Lido perder essa fatia de mercado, esse market share. Primeiro, a recataliação da comunidade da Ethereum, que quer que a Lido decresça de tamanho, e também o crescimento de re-staking. Muitos incentivos, muitos concorrentes nascendo, oferecendo retornos maiores do que a Lido. Como a Lido se preocupa muito mais com segurança do que com crescimento, ela não faz tantos incentivos assim, não imprime dinheiro por seu token ter o maior retorno de todos, ela acaba ficando de lado no mercado nesse momento em que o mercado está sendo muito tomado por incentivos, airdrops e esse tipo de dinâmica. Nós acreditamos que a Lido ainda tem um espaço bem significativo dentro do setor de staking, quando toda essa dinâmica de airdrops e incentivos, esses protocolos menores, passar um capital, ele vai voltar a migrar para a Lido e a Lido vai retomar a sua posição de liderança dentro do setor. Porém, a gente não sabe quando isso vai acontecer e por quanto tempo essa dinâmica, esse cenário atual vai se manter. E o ecossistema de staking, livre staking, race staking, ele está muito mais complexo, com muito mais concorrentes, e alguns protocolos novos e muito bons que devem continuar crescendo no ritmo acelerado, como é o caso da Pendle, por exemplo. Portanto, é importante para o investidor avaliar sua exposição no setor, nesse momento de incógnita, em quais tokens ele está investindo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha ficado ultra didática, essa nossa atualização do setor de staking e da Lido. Lembrando que todas as análises sobre os ativos, as criptomoedas do setor, a gente compartilha no Minuto Cripto. Não esquece de deixar o like e eu vejo vocês no próximo vídeo.